Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês informações sobre o Redo Fine Caps, esse emagrecedor que tá fazendo muito sucesso. Vou compartilhar com vocês a minha experiência de uso. Se você está precisando perder peso, quer perder peso de forma 100% natural, sem efeito rebote, sem regaio de peso, fica comigo nesse vídeo, que eu vou contar pra vocês hoje tudo que vocês precisam saber antes de adquirir o Redo Fine Caps. Vou falar se vale a pena mesmo, se ele tem aprovação pela Anvisa, qual que é a composição desse suplemento. Então não sai pra você não perder nenhuma informação. Pessoal, o Redo Fine Caps, ele é um suplemento 100% natural que tá fazendo muito sucesso. E com o sucesso que ele tá fazendo, algumas pessoas estão comercializando o suplemento no Mercado Livre, na Shopee, na OLX, porém esse suplemento que é comercializado fora do site oficial do fabricante, ele não tem garantia, você não sabe a procedência, pode ser que ele tenha um composto que vai fazer mal pra sua saúde, você não sabe se aquilo é seguro pra ser consumido. Então quando você for adquirir, tome muito cuidado e adquira somente no site oficial do fabricante, pra você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, pra você ter suporte, garantia do suplemento. E pra ajudar vocês, eu já deixei fixado no primeiro comentário, também deixei na descrição do vídeo o site oficial do Redo Fine Caps. Mas não vai lá ainda, fica aqui por enquanto, que eu quero te passar outras informações importantes, e assim que eu terminar, você corre lá e adquire o seu kit. O Redo Fine Caps, ele é um encapsulado 100% natural, que ele veio pra auxiliar na perda de peso. E na perda de peso de forma natural, claro, gradativa, sem reganho de peso e sem nenhum efeito colateral. A sua composição é somente dos melhores componentes que tem estudo e comprovação científica, que é o que traz resultado pra quem quer perder peso mesmo. Ele é composto de espirulina, quitosana, piscílio, cromo, ele é rico em fibras, então ele aumenta a saciedade, melhora o funcionamento do intestino, acelera o metabolismo, combate a gordura localizada, combate a retenção de líquidos. Ele dá mais energia, mais disposição, aumenta a força muscular, reduz a fome, reduz a vontade de comer doces. E tudo que você precisa fazer é tomar duas cápsulas do Redo Fine Caps ao dia. Já conto pra vocês como que a gente toma esse encapsulado. Eu adquiri o Redo Fine Caps pra eu perder mais ou menos uns 5, 6 quilos. Eu adquiri um kit com dois frascos, ganhei mais um, ganhei acesso ao aplicativo e também ganhei diversos e-books com a minha compra, que são e-books com dicas que vão acelerar o seu processo de emagrecimento. Cada frasco de Redo Fine Caps vem com 60 cápsulas, que é suficiente pra você fazer o tratamento por um mês. Então você vai tomar uma cápsula antes do almoço e outra cápsula antes do jantar ou antes do café da tarde com bastante água. Como eu não janto, eu sempre tomo uma cápsula antes do almoço e outra cápsula antes do jantar. Logo nos primeiros dias que eu tava ali tomando o Redo Fine Caps, a primeira coisa que eu senti foi uma melhora no meu intestino e também na redução da fome. Senti também que aumentou a minha disposição. O que eu tenho feito nesse tempo foi tomar as duas cápsulas de Redo Fine Caps e bastante água, tá? É importante a gente tomar bastante água, porque como o Redo Fine Caps é rico em fibra, se você não toma bastante água, não tem ali o consumo certo de água, ele dá um efeito contrário ali no seu intestino e o seu intestino vai dar uma travada. Então fique atento a isso e tome bastante água quando você começar a ingerir o suplemento. Você vai ver que logo no início ali do uso, você vai desinchar bastante. Eu senti muito isso, principalmente em relação às roupas. E a perda de peso, ela ocorre de forma gradativa, tá? Eu tô tomando o meu segundo frasco desses três que eu tenho. Eu iniciei agora o meu segundo frasco e eu já perdi 4 quilos. Eu tô muito feliz com os resultados, porque eu não tive nenhum efeito colateral, não tive nenhum mal-estar. Eu só senti benefícios. Muitas pessoas que me encontraram falaram que eu tinha emagrecido, eu contei o que eu estava fazendo e indiquei o Redo Fine Caps pra várias amigas minhas. Tá todo mundo tomando esse suplemento. E pessoal, o Redo Fine Caps, ele é um suplemento pra você fazer um tratamento, tá? Não pense que você vai ter que ficar tomando esse suplemento o resto da sua vida. Você vai ali estipular quantos quilos você quer perder, comprar o seu kit, e depois que você perder esse peso, você não precisa ficar tomando o suplemento. E se você quer perder peso, quer ver os benefícios do Redo Fine Caps, mas tem alguma dúvida, saiba que os fabricantes te dão 30 dias de garantia. Se por qualquer motivo você não gostar, achar que a perda de peso não foi boa ou não foi suficiente, é só você entrar em contato com o suporte e solicitar o seu reembolso sem nenhuma burocracia. Lembrando, claro, pessoal, a garantia que a gente tem com o Redo Fine Caps é somente quando adquire no site oficial. Se você adquire em qualquer outro lugar que não seja o site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. E como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, eu já deixei o site oficial do Redo Fine Caps fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que vai ser um prazer te responder e te ajudar. É isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.